Esse pó é rico em vitaminas, rico em proteínas, esse arroz tem vitaminas do complexo B, o arroz também é um hormônio enraizador que multiplica as raízes das suas orquídeas, ajuda em o desenvolvimento de raízes das suas samambaias, contém silício, contém muita nutrição em potássio, fósforo e magnésio. Olá meus amigos do canal Plantar é Viver, mais uma dica aí utilizando o arroz, meus amigos, qual é o segredo para ter orquídeas tão bonitas com bastante raízes, meus amigos, qual é o segredo para ter uma samambaia extremamente verde e rigorada, o que você utiliza aí Daniel, para deixar suas samambaias extremamente verdes e bonitas, apenas e exclusivamente isso daqui, além de aguar, eu aguo elas todas as vezes, 3, 4 vezes por semana, dependendo da temperatura da minha região, mas esse adubo aqui ó, que é um enraizador extremamente potente para suas plantas. Aqui você vai utilizar arroz, meus amigos, arroz que tem na sua casa aí, arroz integral, independente do tipo de arroz, você vai triturar esse arroz no liquidificador até obter este pó aqui ó, até chegar, chegar, ficar o granulado do pó, que é o que interessa literalmente para a gente. O que é que tem nesse arroz? O que contém nesse pó? Esse pó é rico em vitaminas, rico em proteínas, esse arroz tem vitaminas do complexo B, o arroz também é um hormônio enraizador que multiplica as raízes das suas orquídeas, ajuda em o desenvolvimento de raízes das suas samambaias, contém silício, contém silício, contém muita nutrição em potássio, fósforo e magnésio. O que vocês vão fazer para esse mega adubo aí, apenas de arroz, dar certo? Você vai triturar um copo de 230 ml, você vai encher um copo desse daqui, triturar ele todo no liquidificador até virar esse pó, quanto mais pó possível, melhor. Chegou a esse ponto do pó, que é o que interessa para a gente, a gente vai virar todo esse pó em uma garrafa assim, exatamente assim, de 2 litros. Depois que você virar esse pó nessa garrafa de 2 litros, você vai preencher ela por completo até o alto com água. Agora, água, meu amigo, água comum, você vai colocar água e vai deixar esse produto, esse enraizador, esse adubo descansar de um dia para o outro. Se você fez no final da tarde de hoje, você vai fazer amanhã a utilização desse adubo. É prático, simples e eficaz. Você deixando ele descansar, você vai fazer um furo na garrafa e vai nutrir as suas plantas, jogando gradativamente em todas as raízes. Outra dica importante, meus amigos, você vai fazer isso sempre no final da tarde. Porque, Daniel, você vai no final da tarde, vai aguar as suas plantas, vai chegar com esse hormônio enraizador, esse adubo extremamente natural, vai aguar as raízes já úmidas para que o hormônio possa aumentar e multiplicar as raízes das suas orquídeas e fazer o desenvolvimento das suas floríferas, frutíferas e as suas samambaias. Por que tem que ser? Porque o arroz, pó, vai ficar aqui no fundo, vocês podem perceber que ele está todo aí no fundo, ele vai soltar mais nutrição, o restante da nutrição, o pó, e vai passar para toda a água. Aí, você vai nutrir as suas plantas com mais eficiência e eficácia. Daniel, esse adubo é completo? Sim, ele é completo, ele é muito bom para vocês, mas vocês podem aumentar esse adubo. Fazer um adubo melhor, ainda melhor. O que eu tenho que utilizar, Daniel? Vocês vão utilizar carvão. Sabe aquela cinza de carvão que tem no fogão a lenha, aquela de queimada de madeira no meio da rua? Então, você vai pegar aquele pó e misturar junto com o nosso arroz. Meus amigos, isso sim é nutrição para as suas orquídeas. Isso é um adubo mágico. Você colocando esse, esse, essa cinza de queimada, cinza de fogão a lenha, juntamente, vai ficar maravilhoso. Eu sempre uso a proporção de dois por um. Se eu usei um de arroz, né? Eu vou utilizar aí dois da cinza para aumentar ainda mais o desenvolvimento, o crescimento aí de novas raízes e adubação. Eu uso uma porção dessa aqui de arroz para duas porções de cinza, aquele farelo de queimada de madeira. Por quê? Porque a cinza, ela controla a acidez do solo. Ela deixa o solo extremamente adaptável para as suas plantas poder se multiplicar, criar muitas raízes. É muito bom para ser utilizado em horta, principalmente em frutíferas, palmeiras, orquídeas. Então, além desse adubo ser maravilhoso para as suas orquídeas, caso você tenha aí em casa a cinza de queimada, vai ser muito gratificante poder utilizar. É isso aí, meus amigos. A dica de hoje é sobre esse adubo riquíssimo em nutrição, voltado aí ao arroz, utilizado em casa. E eu convido você a deixar um joinha para ajudar o canal a se multiplicar, clicar em se inscrever, ativar o sininho para nunca perder nossos vídeos e notificações. Um abraço, meus amigos, e fiquem com Deus! Um abraço, meus amigos!